Um mês depois da operação dos fiscais na fazenda Chapadão, fomos a Mirabela, no norte de Minas Gerais. Nossa equipe reencontra um dos trabalhadores resgatados. Na zona rural da cidade, de pouco mais de 13 mil habitantes, encontramos o seu Antônio. Olha o seu Antônio aí. Aê, vamos chegar pra cá. Você tá bom? Beleza. Mesma camisa daquele dia, seu Antônio? Mesma camisa. Mas é outra realidade hoje. Ah, aqui eu tô no paraíso. Num trabalho, num serviço igual trabalhar lá que não recebe, não tem dinheiro, não tem época de receber, não acontece nada. O operador de motosserra da carvoaria me apresenta a casa que ele mesmo construiu. E o senhor mora aqui há muito tempo? Tem dois anos. Nessa casa? É. O senhor mora com quem aqui? Eu e a família. Esposa? Esposa, neto, fica aqui, que a casa lá é pequena, né? Então fica neto aqui também. Ali embaixo tem outra casa? Tem, é, do meu filho, é. Aqui o trabalho pesado fica só na lembrança. Dentro de casa, seu Antônio só faz o que gosta de fazer. O senhor colocou esse feijão pra cozinhar? Foi. Aí, ó. Tá bonito o feijão do senhor. Antes da hora do almoço, ele me mostra a parte interna da casa, com uma parada estratégica no quarto, onde guarda as ferramentas que acabaram de chegar. O que é isso? É uma roçadeira? É uma roçadeira. Ó a motosserra aqui. Aí, ó. O senhor também comprou com acerto? Comprei. Dois e duzentos. Dois mil e duzentos. Antônio recebeu pouco mais de quatro mil reais de verbas recisórias pelo trabalho na carvoaria. E ainda tem direito a três parcelas de seguro-desemprego no valor de mil e trezentos reais cada. Nunca peguei um dinheiro desse na minha vida. Então foi a primeira vez. Então, aí. Eu até me assinei pra não trabalhar agora. Durante o passeio pelo terreno de quarenta e oito mil metros quadrados, que ele divide com os oito filhos, seu Antônio conta um pouco sobre os caminhos que percorreu pra chegar até aqui. Eu andava era só. Desde sete anos. Não tive amor de ninguém, não tive nada. Não estudei, não fiz nada na minha vida. Então, pronto. Sobrevivia como? Com a minha caixinha de engraxate, meus trem, meus negócios. Ele fugiu de casa aos sete anos de idade, no interior do Paraná. O senhor dormia onde? Na rua, no mato. Conseguiu estudar? Não. Nem assinar meu nome, eu não sei. O senhor não sabe escrever seu nome? Não. Os passos o trouxeram a Minas Gerais. Aqui, logo que chegou, começou a trabalhar na produção de carvão. E encontrou Dona Lúcia, a mulher com quem construiria uma grande família. A senhora foi pra carvoaria quando tinha 13 anos de idade? 13 anos. O que a senhora fazia lá? Enchia forno, tirava, juntava também lenha. A lenha que ia cortando, eu ia juntando. Então, praticamente era quase tudo, né? Pra ajudar a mãe a comprar comida, Dona Lúcia precisou se tornar uma carvoeira. Ela só conseguiu deixar os fornos pra trás, depois do nascimento do terceiro filho. O marido continua nessa vida até hoje. Qual foi a maior dificuldade que a senhora passou enquanto ele estava pra lá e não conseguia mandar dinheiro? A maior dificuldade minha foi os remédios meus que caberam. A comida também rariou. Hoje, tudo voltou ao normal. Eles não têm fartura, mas conseguem se alimentar todos os dias. Lá na carvoaria tinha comida assim? Não, não vai. A marmitinha lá, a marmitinha pequenininha, o arroz, ó. Ó, daqui a jeito, a coleta. A única mistura que tinha lá era tomate. Não tinha carne? Tomate. Em quase dois meses, o senhor fez suas refeições sem carne? Quase tudo foi sem carne. Depois do almoço, seu Antônio vai pra mata. Aqui, com a motosserra que acaba de comprar, ele corta madeira para alimentar o forno a lenha. Na carvoaria, a promessa era de ganhos que poderiam garantir um futuro melhor pra toda a família. Qual que era o acordo? Era 4 reais por metro. Se eu cortasse mil metros de lenha, eu tinha 4 mil reais. Se eu não cortasse, cortasse 500, tinha 2. Cortasse 250, eu tinha mil, né? Por dia dava pra cortar quantos metros de lenha? No dia que o motosserra não dava problema, não dava pra cortar. Dava pra ganhar 160 reais por dia. Dava pra ganhar 160 por dia. 50 metros. Mas o dia que o motosserra dava problema, aí já não tinha jeito. A distância entre Mirabela e a fazenda onde ele trabalhava é de mais de 800 quilômetros. Um percurso que ele precisou fazer para tentar colocar comida na mesa. Por aqui, o senhor não tinha outro trabalho. Não, aqui é 50 reais por dia aqui. E olha lá o dia que acha também aqui. Não acha, não. A migração em busca de emprego é um dos fatores que favorecem o crescimento da escravidão moderna. A pobreza e a miséria e a falta de opção, ela tem ligação direta com o trabalho em condições análises da escravidão. Porque se você não tem acesso a coisas básicas da vida, como saneamento básico, escola, possibilidade de ter um emprego digno, você vai migrar para qualquer lugar em que te ofereçam alguma possibilidade de sobrevivência. Seu divino, outro trabalhador que encontramos na carvoaria, também é de Mirabela. Mas, um mês depois de ser resgatado, já deixou a cidade novamente. Por telefone, ele conta que aceitou outra proposta de emprego, agora em Perdizes, a mais de 600 quilômetros daqui. Mais uma vez, o homem de 56 anos não tem qualquer tipo de vínculo com quem o contratou. Ser resgatado de um trabalho que o escravizava deixou traumas. Mas não o impediu que ele voltasse a ser atraído pelo mesmo tipo de serviço. Como é que estão as condições aí para o senhor de trabalho? O senhor tem equipamentos de proteção para cortar essa lenha? Como que é a condição do senhor? É, proteção do senhor, uns pochuga, chuva, não, não tem não. É quase igual lá mesmo, você viu nós lá naquelas condições, é quase igual aqui lá mesmo. Como quebraram esse ciclo? Primeiro, educação. Segundo, fornecimento de oportunidades de trabalho. Eu acho que isso seria a solução. Seu divino espera que essa seja a última vez. E se aparecer outro convite para ir para uma outra fazenda, uma outra carvoeira? Já seu Antônio não tem tanta certeza. Ele não vê opções longe das carvoarias. Há mais de 30 anos, ele vive no meio da fuligem dos fornos de carvão. E agora, paga o preço por isso. No dormir, o peito dele fica chiando direto, não para. O que o senhor sentia? Pouco tempo mesmo, ele esteve internado no hospital aí, porque ele estava sem... Se demorasse um pouquinho, ele não tinha conseguido sobreviver. Acho que o primeiro efeito que você sente ao inalar uma grande quantidade de fumaça é a dificuldade de respirar. A longo prazo, é a perda da capacidade respiratória, então uma diminuição da sua função respiratória. Bronquites, pneumonia e, no pior cenário, um câncer de pulmão. Ele disse que se aparecer outro serviço em outra carvoeira, muito provavelmente ele vai. Como é que a senhora fica sabendo disso? Pensando na saúde dele? Fica preocupada? Bom, é preocupada eu fico, mas ele tem que sair para trabalhar, porque aqui ele não vai achar o serviço que ele gosta de fazer, que é mexer com motosserro. Dona Lúcia conhece bem as necessidades da família. Sabe que o marido ainda precisa trabalhar. Mas gostaria que ele ficasse por perto. Ainda mais agora, que Antônio leva na mão esquerda a prova de uma união de mais de 35 anos. Não é modo de falar. Na primeira noite que Antônio passou em casa, depois de voltar da carvoaria, dona Lúcia aproveitou o sono do companheiro para finalmente oficializar o casamento. Quando ele acordou e viu o anel na mão esquerda, como que ele reagiu? Ele ficou rindo e falou com os meninos, ó, eu dormi solteiro e acordei casado. Essa é a famosa aliança. Os dois construíram uma família grande, oito filhos e mais netos do que eles conseguem contar. Dos cinco homens que nasceram da união de seu Antônio e dona Lúcia, quatro trabalham em carvoarias. Um caminho que o patriarca da família acredita que também será seguido pela próxima geração. O senhor imagina seus netos nas carvoarias? Com certeza vai, no jeito que é que nesse lugar aqui. Serviço que tem é só isso. Um destino que parece inevitável, mas que ele gostaria que fosse diferente. Se o senhor pudesse mudar o futuro dos seus netos, o que o senhor ia querer para eles? Serviço não, serviço bom, estudar. Na carvoaria não? Carvoaria só traz essa doença para a gente. Carvoaria só traz a morte.